Olha pessoal, tem hora aqui, olha a altura da água Aqui embaixo da ponte, Rialta E ali ó, ali ó, também a água tá entrando Vamos ali, ali eu acho que vai ser mais legal, vamos ver, porque pega o canal A água pessoal, eu reparei do outro lado, é no limite Não tô podendo falar muito pessoal, encargando aqui, frio, entra em canto frio, sai em canto quente Olha aqui pessoal Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Pessoal, Veneza é espetacular Olha, olha, todo canto Essas coisas aqui, pessoal, quando alaga É, ó, já é uma passarela Aí fica, a passarela vai passar no ponto Que tá alagado, né? São preparados pra quando alaga Pessoal, parece Piscinografia de De novela, de filme, mas é de verdade Olha o mercado, ó Que é o Mercado Rialto Pimentinha de chueiro Sei bem que fruta é essa Tomatinhos E aí Apenas o chile. Pessoal, é um espetáculo mesmo a arquitetura Não deixe de me impressionar Foi um canto que até agora me impressionou mais A gente passeia em Paris Milão Quando chegar em Roma vamos conhecer lá o Coliseu Olha aí pessoal, o táxi aqui de Veneza O táxi de Veneza são essas lanchas Bonita lancha Essa é a número 22 Comune de Veneza, serviço público, nome de linha Marca Veneza, vizionero Marca Veneza, serviço público, nome de veneza O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL